Como colocar status no Blocks Fruits Molizani, acabei de criar um personagem novo no jogo, como eu upo meus status? No começo também fiquei perdido, vou te explicar. No início do jogo, você deve decidir se você quer jogar de espada ou vai querer jogar de fruta. Eu recomendo jogar de espada até conseguir uma fruta boa para upar. Para distribuir seus status é bem simples. Se for espada, sempre que upar, coloque dois pontos na espada ou um ponto em defesa. Faça isso sempre. E depois se preocupe com o seu soco, pois ele vai ser o terceiro que você vai ter que upar até o final. Soco, na minha opinião, é do meio para o final do jogo, e não no início. Tem códigos dentro do jogo para você resetar seus status. Sempre que enjoar de jogar de espada ou com fruta, você pode usar esse aqui, Noob Underline Refound. Porém, no CA2 tem um NPC que também reseta seus status por apenas 2.500 fragmentos. Ele fica bem no meio da ponte do CA2. Quando resetar, use essa caixa para colocar os pontos tudo de uma vez. Eu descobri isso há pouco tempo, e quando eu resetava eu colocava um por um. Que tristeza, mano. Olha o look.